Fala povão, deixa eu ver aqui como que tá a gravação, como nesse jogo aqui eu tô usando, eu realmente não sei se eu posso capturar da maneira normal, cara, eu não lembro se eu fiz assim nos outros vídeos, esse que dá fica fazendo tanto vídeo no canal, né, tô usando o segundo método, talvez o volume fique diferenciado, mas vamos lá, cara, eu vou mostrar pra vocês aqui como que tá a situação, a Hiddy tá no nível 20, o Cecil no 22 e o Eduard, eu só peguei dois níveis com ele, cara, do último vídeo pra cá, vamos ter que contar com os inimigos da caverna cooperarem com a gente, né, cadê, ah tá, eu já ia perguntar como é que olhava o mapa, né, é R, vamos torcer pros inimigos daqui não estarem roubando demais e a gente poder finalizar toda essa etapa aqui nesse vídeo, vamos passar essa caverna e depois da caverna a gente pega, a gente passa o próximo evento, o próximo evento seria a gente ir lá curar a rosa, né, deixa eu ver, tá, aqui a gente vai pegar o baú na parte de baixo, se eu não estiver enganado, é um caminho que vai pra próxima área, mas ele vai pra próxima área só pra gente pegar um item, qual que é a fraqueza desse bicho aqui, deixa eu ver, nevasca, trovão, deixa eu ver, vocês me deram a dica de usar a habilidade do bardo pra dormir, né, em vez de, apesar de que eu percebi que o ataque do Eduard, o ataque dele faz os inimigos ficarem paralisados, mas não é sempre que funciona, tá, a Hiddy acabou de ganhar nível e o Eduard também, ah, eu nem reparei que tinha deixado o Eduard prestes a ganhar o próximo nível, ótimo, ele já ficou um trisquinho mais forte, muito bem, deixa eu sempre correr até os cantos pra gente poder completar o máximo do mapa que puder, ué, essa parte de baixo aqui, também vai pra continuação, deixa eu ver, canção de Ninar, pega nos três, né, qual é a fraqueza desses três, funcionou, funcionou, e agora eles vão tomar uma trovoada na cara, muito bem, essa estratégia é a melhor mesmo, ah, tem uma parte de cima ali que a gente pode passar, ah, a parte de cima não tem saída, tá, 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 é aqui embaixo, nós vamos pegar uma saída entre essas pedras pra, ah, não é na próxima área que ele vai, é aqui mesmo, ah, tá, eu achei que deu pra ver, eu me lembrava, eu sei que tem um caminho secreto dentro dessa caverninha aqui, que ela, que o caminho secreto corta um pedação, mas eu não lembro onde é a entrada, não tem, ele meio que passa pelo lado de fora do cenário, cara, eu não vi aquela hora se a, se o trovão é a habilidade certa contra ele, mas pelo menos vai matar, né, não, não é a habilidade certa, é, de qualquer forma nós temos que completar o mapa, então mesmo se eu soubesse onde eu, lembrasse onde é a passagem secreta, pra cortar caminho, eu não iria pegar, né, ou iria só mostrar pra vocês, pelo menos onde é a entrada, esse Final Fantasy aqui tem muita, muita passagem secreta, cara, nos cenários, outros, eu mostrei pra vocês alguns já, né, alguns que é simplesmente chegar na parede, aperta pro lado da parede, e o personagem entra, cara, e tem itens bons lá dentro, tá, aqui embaixo é a continuação, mas nós temos que ir lá em cima, pra buscar uns itens, apesar de que vocês devem tá percebendo que eu tô, eu tô, deixa eu ver a nevasca, eu tô, vou falar, é, chegando nos baús e não tô pegando o que tem dentro, né, e também não é essa a fraqueza deles, e eu, hein, e pelo menos os inimigos aqui dentro estão dando uma quantidade de experiência bem maior que lá fora, a agulha de ouro, tem que descer, ah, não, passa por essa ponte, não completou o mapa? é, temos que passar por baixo da ponte, pera aí pessoal, tocar a campanha aqui dá um segundo, beleza, eu achei que fosse a entrega do meu PC, cara, agora eu tô esperando aqui, né, mas é uma entrega pra minha mãe, vamos lá, é, parte de baixo, desce mais um pouco, aqui não é, ah, ataquei a escada, é, sempre manda atacar com o Cecil, e a Hidia ia meter magia negra, né, ah, não, não, eu ia soltar veneno, mas veneno não é o tipo de, não é o tipo de magia que, que é feito pra causar grande dano, ele é mais pra manter os personagens, o inimigo perdendo vida sem parar, mas tem que chegar na rodada deles primeiro, né, cara, eu não sei, se eu me posicionei direito na frente da webcam agora, porque não tem como fazer testes, né, eu só tô vendo ali a micro miniatura do, do, que o Benjik mostra, mas, eu acho que eu tô aparecendo ali, já tá bom, cara, todos os baús que nós pegamos aqui, ou menos aquele lá em cima, né, eram itens que nós já tínhamos tudo, pode atacar normal, deixa eu chegar mais perto aqui, pronto, o, o alter cooler que eu comprei junto lá, né, de outro vendedor, ele, ele chegou durante a tarde, cara, tem que, então, eu tô gravando pra vocês aqui esses vídeos durante a tarde, então eu tenho que ficar esperto, se eu escutar a campainha aqui, eu já tenho que parar a gravação na hora, mas não tem problema não, essa é a vantagem de estar gravando no Benjik, né, você pode pausar a gravação, tá, e agora, velho, Oi, caramba, é a Hidia? Nevasca? Deixa eu ver, não, mas ainda matou, matou porque a Hidia tá muito forte, né, bem, como é que são bichos meio líquidos, provavelmente a fraqueza deles vai ser, ah, tá, quando você entra nessas caverninhas, o mapa já tá completo, a fraqueza deles deve ser raio, olha, uma arba de lâmia, é a arma pro Eduard, deixa eu ver, vai aumentar de 5 pra 13, ótimo, ótimo, pera, o que mais nós temos aqui, não, ah, tá, o anel de rubi é o que ele tava usando, mas eu troquei, por esse bracelete de ferro, pra, pra aumentar um pouquinho a defesa, ele perdeu outros status, mas aumentou um pontinho de defesa lá, tinha um inimigo, vamos testar agora se é o trovão, é, dessa vez a arpa, caramba, o Eduard já vai morrer, esse é o problema do Final Fantasy IV, cara, é muito fácil, os inimigos fazerem um combo, em um dos seus personagens, ah, tá, a fraqueza deles é raio mesmo, apesar de que o gelo, também estava matando, né, então tanto faz, é, o Eduard ganhou nível, mas, não quer dizer que ele vai recuperar toda a energia, né, beleza, como ficou a magia dela, ainda tem bastante, tem bastante, sempre descer arrastando a parede aqui, para, para completar o mapa o máximo que der, será que não é por aqui que está, ah, aqui já é quase, ali já é quase perto da saída do local, pegou em counter, caramba, em critical ele arrancou só 30, tem personagem que não nasceu para ser forte mesmo, viu, muito bem, vamos completar esse mapa, o máximo que a gente puder, sobe essas escadas, essa aqui é só ataque normal, já vai matar, eu lembro que essa, essa tartaruga aí, era muito maior na versão do super nintendo, ela aparentava ser muito maior, nesse jogo aqui, os inimigos, eles são meio que colocados na tela, na proporção verdadeira, espada das sombras, tem um inimigo que eu falei para vocês, que é como se fosse um verme gigantesco, em frente da areia, quando eu estava em off, eu enfrentei um cara, bem aqui na porta dessa caverna, onde a gente começou o vídeo, só que caramba, ele não era tão raro de encontrar na versão do super nintendo, você só tinha que matar o mais rápido possível, a espada das sombras é que eu estou, ah, porque eu acho que eu peguei ela escondida naquela caverna, aqui nós encontraríamos ela de maneira normal, você tinha que matar ela rápido na versão do super nintendo, porque ela soltava um ataque de tornado, que costumava matar quase todo mundo do cenário, ou se não matasse todo mundo, então tinha que ser muito rápido para matar ela, agora aqui não, aqui foi de certa forma tranquilo para vencer, mas extremamente raro para você encontrar, o carbo aqui é só para pegar um baú? Tá bom. Sempre mandando trovãozinho. Pelo menos o Eduardo está em uma situação mais tranquila, o pessoal não está se concentrando em atacar só ele, não é igual naquela hora. Eu achei engraçado que todos os combates são nesse cenário que tem uma luz vindo de cima, tem um buraco na parte de cima da caverna e que entra a luz. Bastão de gelo, acho que é o que ela está usando, né? Sim. É. Armas que nós já conseguimos lá atrás, o jogo está entregando de mão beijada agora, para facilitar. Vamos pegar a escada daqui, para terminar de completar o mapa e pegar os itens lá em cima. Ih, pegamos o bicho de surpresa. Olha, até o Eduardo arrancou mais vida, cara. Aqui tem uma passagem, essa passagem vai... Nós vamos voltar para outra área? Ah, é quando a gente pega esse ponto da primeira área que a gente completa ela. Olha aí. Muito bom. E tem outra passagem, para onde vai isso aqui, cara? vai para uma caverninha no subsolo. Saída de emergência, eu já tenho. Éter. Éter o item é tão raro nesse jogo que até com o código do tio rico para ter dinheiro, a gente não consegue facilmente. Aqui dá para salvar e usar tendas, né? Eu tenho uma tenda dando mole aqui? Tem. Só tenho 99, não é muito não. Lembrando que a tenda, ela volta uns mil e pouco de HP, então, vai chegar um momento que a tenda vai ser só para emergência mesmo, porque... A gente vai ter mais do que isso de HP. Aí nós vamos precisar da cabine, que na versão português que eu joguei, na tradução de fãs, no Super Nintendo, era cabina, na tradução. Mas eu acho que não está errado, não. Ah, vamos tomar porrada de todo mundo até a gente poder atacar. Não, com a machia branca. 98? Ah, funciona. A arma dele funciona melhor contra certos inimigos, né? São os moblins, os goblins, né? Quase que eu falo bocoblin, aí o jogo é errado. Ah, vamos vir por aqui agora para terminar de completar o mapa. Ah, eu achei que aqui, que aqui fosse o lugar que eu já tinha vindo antes. Não tem nada aqui, é só para... É realmente só para completar o mapa. Tchau. Esse bicho deve ter uns 150 de vida, mais ou menos. Qualquer um que atacar antes do Cecil, o Cecil consegue finalizar. nem chegou a vez da RID ainda. No tempo dela invocar, um dos mistos atacou. Muito bem. Oh, caramba, mano, já ganhamos 3 níveis dentro dessa caverna. Tudo bem que um deles foi... Um deles foi no primeiro combate, né? Opa, tartaruga pegou. Como que uma tartaruga pegou vocês de surpresa, cara? Vocês estavam dormindo, no mínimo. Matou. Ah, essa tartaruga tem defesa mais alta. Eu tinha falado que ela tinha uns 150 de vida, mas não é não. O Cecil e o Eduard conseguiram arrancar mais do que isso de vida. Aí a RID é que finalizou. Seda de aranha? O que será que está faltando para a gente completar esse mapa? Muito bem. Ah, agora ele conseguiu. Só que ele deixou o bicho confuso. Não sei qual é a vantagem, né? Talvez o bicho ataque os próprios amigos. O que está faltando aqui para completar esse mapa, cara? Ah, será que é o pedacinho final lá embaixo? Ah, tá aqui. Aqui não é... Não é por aqui que volta. Tá, deixou o bicho confuso também. Agora sim. Não sei o que é que na hora o Cecil pegou um ataque critical e arrancou 99. Não entendi nada. Tinha que ter arrancado mais de 200. Muito bem. Opa. Caramba, eu vou matar o Edward. Essa música ajuda a não enjoar do jogo, né, cara? A música é boa demais. Ah, faltava certinha a parte final. 3 Fênix penugeons, Fênix down. E aqui... Aqui já é a parte do formigueiro, da formiga leão. Vamos usar uma magia para voltar à vida aqui? A Hiddy está com bastante magia, né? Cara, é... Éter é um item tão difícil de conseguir nesse jogo, velho. Cadê o Éter? Caramba, Éter volta 50 de MP? Não, eu não estou precisando de tudo isso, não. Então, vamos lá, só a gente descer. Eu não lembro se tem alguma coisa nesses caminhos aqui. Então vamos direto no chefão. Terminar essa luta e pegar o... O... O cristal da areia, né? Porra, está até brilhando. Olha ele aí. É, cara. Não, Alctemir, formigas leão são dóceis e não machucam humanos. Tá bom. Se você está falando... Hiddy é comigo. Normalmente o pessoal manda a menina ficar para trás, né? O Cecil mandou, chamou a Hiddy para ir junto, para o quebra-pau. Vamos lá, formiga leão. Hiddy... Qual é a fraqueza desse bicho que agora eu não lembro? Trovão? Vamos tentar. Eduard... Não, não é a fraqueza. Canção de Ninar. Vamos ver. Cecil atacar, né? Por favor. Sem efeito. Presas. Nossa, mano. Nevasca. Ih, o bicho ficou pistola, hein? Vamos usar uma poçãozinha aqui com o Eduard que tem mais... A gente dá uma utilidade... Ah, é? A fraqueza dele é o gelo. Pinças. Ui, na Hiddy não, caramba. Oh, o cara está concentrando o ataque dele na Hiddy. Manda atacar com o Eduard. Olha que canalha, mano. E com a Hiddy a gente volta à vida. Se o bicho não matá-la antes, né? Ah, matou. E eu aqui já preocupado em voltar à vida. Caramba, esse bicho... Eu lembro que ele não morria tão rápido no Super NES, mas também eu não upava lá, né? O Cecil e a Hiddy estão bem mais fortes do que precisam, não tem? Só o Eduard que está com nível proporcional aqui para o ponto do jogo. 22. Caramba, o Eduard ganhou quatro níveis aqui dentro, cara. Pérola da Areia. Ué, não tocou a música? Não faz sentido porque uma formiga-leão nos faria mal. O número de monstros está aumentando e as feras inofensivas ficaram hostis. Algo está em ação. Vambora. Vamos lá levar o item que pode curar a febre do deserto da Maria. Vamos entrar aqui no inventário onde está a saída de emergência, por favor. Saída de emergência. Saída de emergência pela esquerda. Muito bem. Já vamos direto lá, pé na tábua. Não vamos precisar passar por aquela caverna enorme, né? Cara, comparado com aquela caverna, essa aqui foi 15 minutinhos. Deixa eu ver quanto tempo foi. 21 minutos, mas dentro do jogo foi 5 minutinhos só. Dentro do enredo. Essa caverna aqui, pequenininha, cara. A caverna anterior foi grande demais, cara. Tá maluco. Ah, que bom, ele passa por cima da água aqui da cidade. Isso ajuda bastante. Corra, que outro, corra. Antes que aconteça algo de uma cor rosa. Muito bem. Direto nela, sem enrolação. Esse jogo aqui não tem rodeios não, rapaz. Cadê? Pérola da areia. Tem uma descrição do que aconteceu, né, cara? Isso aqui é RPG raiz, velho. Tem até descrição do que aconteceu, porque não tem como mostrar. Caramba, como que a informação chegou assim nela, velho? Então foi por isso, cara. Quando ela ficou sabendo do terremoto que ficava usado pela Hidia, né? A propósito. Ela achou que tinha algo que... Falaram que o Cecil tinha morrido lá, mas ela não acreditou e foi atrás. E quase que ela vai pra vala por ter pegado a febre da areia. Ah, então tem o tal de Golbis que foi pro reino. E por causa disso, o rei tá agindo de forma mais estranha que o normal. Ah. Dancian. O reino... Nós vamos visitar todos esses reinos que ela tá falando aí. Troia. É, o reino de Dancian a gente visitou e não pudemos ver o reino de Dancian no seu esplendor máximo, né? Quando chegamos lá, eram só ruínas. Não precisa se preocupar, Hidia. Agora nós temos uma magra branca bem mais eficiente que você no grupo. É, mas é claro que não é tão fácil assim, né? Não é porque a gente usou o item certo pra ela se recuperar que ela já vai estar 100% na hora, né? Não. Ah, o caminho que nós temos que seguir agora vai ter um bloqueio com uma parede de gelo. E só quem puder lançar magia de fogo e pode tirar isso de lá. Cara, no momento que você percebe que a sua magra branca tá doente, meu amigo, eu acho melhor vocês desistirem da missão, hein? Se alguém não avisa o Cecil que a Rosa quer ficar com ele, ele não ia perceber, né? Muito bem, agora sim. Vamos deixar... Vamos deixar a Rosa aí dormir pra ela descansar e amanhã de manhã a gente parte. Já começou a discussão sobre a magia de fogo da Hidia, né? A Hidia pode usar magia de fogo, mas ela não quer. Por causa do... Que a vila dela foi destruída pela magia de fogo. E nessa noite, enquanto o pessoal tá descansando, o Eduardo sai. Sai pro laguinho perto do lado da cidade, né? Pra... Pra tocar sua harpa. Cara, o do Super Nintendo foi desse jeito. O monstro apareceu encapuzado, cara. Muito bem. E claro, né? O Eduardo não é um guerreiro. Então quando o Eduardo tá... Quando ele tá querendo desistir da batalha já, né? Porque ele tá com medo. O espírito da Hidia aparece... Pra encorajar ele a continuar a luta. E pior que não foi um... Não foi o lagarto normal que apareceu não, tá? Apareceu um daqueles mais fortes que o normal. Muito bem. Eu vou tentar. Caramba, foi só ele dizer que vai tentar e que a mulher foi embora? Era só ele fugir agora. Só que isso aqui é um evento, né? O primeiro ataque que ele faz... Quando ele toma coragem... O bicho já morre, cara. E outra coisa que eu não gostei aqui dessa versão do jogo... É que na versão de Super Nintendo, essa luta aqui... Como ela é uma luta de evento... A gente ganha muito mais experiência que isso aqui. Eu lembro que dava pra ganhar um nível. Eu acho que dava uns 700, 800 pontos, não tem? O espírito tá chamando ela pra fazer parte dele novamente. Caramba, quem que é o deus desse mundo do Final Fantasy, hein? Eu acho que nunca foi dito, né? Seria legal se eles fizessem na série Final Fantasy... A mesma coisa que tem na série Zelda, né? As três deusas que criaram o mundo. E elas participam de alguns jogos e de outros não. Só que eles nunca criaram algum tipo de... De divindade, né? Que esteja em todos os Final Fantasy. Pelo menos você pode citar eles depois... E quando fizer um remake dos Final Fantasy antigos... Você inclui ele na história, não tem? Mas eu acho que não tem, não. Muito bem, deixa eu ver... Aê! Agora nós temos... Agora nós temos a maga branca rosa no grupo. Cara, eu sempre tentei interagir com o fogo porque no Super Nintendo dava, não tem? Tudo bem, o seu personagem gritava, mas... Mas ainda senti interação. Deixa eu ver aqui. Opa, peraí, equipamento... Tem alguma coisa errada aqui. Ah, a rosa tá na linha de frente junto com o Cecil. Peraí. Eu acho que o arco é melhor pra ela, né? Vamos colocar o arco na mão direita. E... Bem, eu só tenho uma flecha sagrada, o dano dela deve ser maior, mas... Elementos sagrados... Ah, não, só contra bichos das trevas, né? Mas eu tenho 99 flechas de ferro. Chapéu de... É, ó, vai colocar nela um chapéu de couro. Se alguém pegou a referência, você tá velho, hein, meu amigo? Cara, agora, antes da gente finalizar o vídeo... Nós temos que fazer um teste. Só deixa eu pegar aqui... Cadê? Habilidades, status, formação. Troca a rosa. Troca a rosa e o Eduardo de lugar... Pra rosa ficar na linha de trás, não tem? Se não, ela vai tomar uma paulada e vai morrer, cara, na primeira luta. Por falar, é nisso? Que nível lá tá? 15? Beleza. Esse era o nível padrão que nós devíamos estar aqui, né? Nesse ponto do jogo. Por isso que a luta lá não foi tão difícil, porque o... Deixa eu ver o que eles estão pensando nessa parte aqui. Beleza. Beleza. Eu digo mesmo, Cecil. Eu digo mesmo. Vamos entrar no Lê Carrinho. Eu tenho que fazer o teste se eu coloquei o arco na mão certa, não tem? Vocês me explicaram que o arco e flecha não é uma combinação ruim. Você só tem que equipar o arco na mão correta, não tem? Pro personagens não errar. Então vamos ver. Eu coloquei o arco na mão direita. Vamos ver se essa é a correta. Vamos chegar lá no local pra onde nós temos que ir. Aqui é a caverninha, né? Que nós passamos hoje. Vamos continuar por aqui com o Lê Carro Voador. Infelizmente, a partir daqui, nós perderemos o carrinho, porque nós vamos sair lá do lado direito. Não tem na outra saída da montanha. Infelizmente, é a última vez que nós veremos o carrinho por muito tempo no jogo, cara. Então vamos lá. Vamos descer. E vamos fazer algum combate por aqui. Vamos. Quando você quer entrar num combate, não dá, né, velho? Incrível. Cadê? Rosa. Na taca. Vai lá, Rosa. Na lata. Eu acho que tá certo, hein. Se ela começar a errar demais no próximo vídeo, a gente inverte. É, muito bom. O bom é que quem fica na linha de trás durante o combate, aparece na frente, na tela de comemoração. Já sabe, né? Mulherada, tudo na linha de trás. Na hora de comemorar, a gente vê vocês melhor. Beleza? Então, é isso aí, povão. Valeu que acompanhou até aqui. Não se esqueça de passar na minha fanpage de desenhos do Catinho. O link tá aí na descrição. E agora vai aparecer aí na tela os cards com outros gameplays do canal. Valeu, povão. Fui. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí